Porto Alegre é nossa e tá tudo dominado A Porto Alegre é nossa e tá tudo dominado Eu sou da família dos piratos, o que? Eu sou, já tá tudo dominado Mas vou te dar um papo reto e eu não me chateio Oi os piratos, zona sul, tem sangue vermelho Eu vou te dar um papo reto, que isso é interessante O nosso funk tá na beia, ele tá no sangue Se liga só nessa parada, porque eu tô bolado É os piratos mais fogosa, junto e misturado Se liga só no papo reto, mano, não complique Eu mando um forte abraço agora pras mina de elite O bagulho aqui é sério, eu tô descontrolado Já se formou a união, piradas mais pirados As melhores já tão bolada de Red Bull Oi vem curtir e vem dançar aqui na zona sul Pimentinhas, tu tá ligado, não vou esquecer Que fecham com os pirados lá da MC Cabulosos, tu tá ligado, preste atenção Oi vem curtir e vem dançar comigo no refrão A Porto Alegre é nossa e tá tudo dominado A Porto Alegre é nossa e tá tudo dominado Eu sou da família dos pirados O que eu sou, já tá tudo dominado Se liga só nessa parada, eu tô na adrenalina Oi se tu acha que tu pode, vem aqui e me ensina Eu represento aqui na voz, a rapaziada Que é unida e sempre fecha com a mulherada Se tu ainda não conhece, eu vou me apresentar Vou direto da MC, eu sou o LH Canta aí então, tá ligado A Porto Alegre é nossa A Porto Alegre é nossa e tá tudo dominado Eu sou da família dos pirados O que eu sou, já tá tudo dominado Aí valeu, só pra fortalecer, tá ligado Eu vou te dar um papo reto, isso é interessante O nosso funk tá na beia, ele tá no sangue Se liga só nessa parada, porque eu tô bolado É os pirados mais fogosa, junto e misturado Se liga só no papo reto, mano não complique Eu mando um forte abraço agora pras mina de elite O bagulho aqui é sério, eu tô descontrolado Já se formou a união, piradas mais pirados As melhores já tão boladas de Red Bull Oi, vem curtir e vem dançar aqui na Zona Sul Pimentinhas, tu tá ligado, não vou esquecer Que fecham com os pirados lá da MC Cabulosas, tu tá ligado, preste atenção Oi, vem curtir e vem dançar comigo no refrão A Porto Alegre é nossa e tá tudo dominado A Porto Alegre